Assim você vai ver essa live, esse bate-papo na íntegra que eu tô fazendo aqui com o meu amigo Alexandre Monteiro diretamente de Portugal, olha que legal, ele é um expert, é um especialista sobre linguagem corporal e dentre outras coisas e a gente vai bater um papo, saber como é que ele começou, como é que ele deu esse start pra ele se apaixonar ali, hoje é um grande expoente, ele é um dos grandes experts, não só de Portugal, mas da Europa e a gente vai conhecer, talvez algumas pessoas já conheçam, outras vão conhecê-lo em primeira mão, sim! Então eu vou chamá-lo. Aê, Lê! Então, olá, show de bola, tudo jóia, tudo bem. Alexandre, eu falei aí pro pessoal, né, pra quem já conhece você, é uma honra você estar participando dessa live, pra mim é muito legal, um grande presente, como eu disse, você é um grande expoente aí em Portugal, não só Portugal, Europa, eu sei que você tem clientes na Europa toda, tem dois livros, a gente vai falar daqui a pouco desses dois livros seus, e depois uma grande novidade que nós vamos falar do Congresso, né, da Jornada No Minta Pra Mim, que vai acontecer o Congresso junto. Então fica até o final que vai ter uma grande surpresa! Mas eu quero que você se apresente, eu falo que é a hora da carteirada, então sem falsa modéstia, quem é Alexandre Monteiro? Fale um pouco de você, fale um pouco dos seus livros, dê a sua carteirada aí, por favor. Eu sou um apaixonado pelo comportamento humano, sou um apaixonado por saber o que é que as pessoas estão a pensar, o que é que elas estão a sentir, esta é a minha paixão, desde criança, que tenho um grande sonho de descobrir, sem as pessoas falarem, o que é que elas querem, o que é que elas precisam, o que é que elas têm medo, e isto tudo através deste mundo não verbal todo, desde as microexpressões, desde os gestos, desde os movimentos, desde a roupa, o tipo de óculos, o carro que elas conduzem, o celular, como é que usam o celular, como é que elas se penteiam, o tipo de rugas, como é que elas escrevem, tudo, 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 esta é a minha paixão, sempre estive à procura dos maiores especialistas do mundo para aprender sempre mais, foi desde linguagem corporal, inteligência não verbal, engenharia social, desde química, neurologia, psiquiatria, psicologia, antropologia, ex-agentes do FBI, da CIA, da Mossad, tudo, tudo é conhecimento e estou sempre, sempre a aprender. E sou autor deste último livro, que é o Tornos, um decifrador de pessoas, e os segredos que o nosso corpo revela, que são dois best-sellers. As pessoas estão a adorar, porque eu gosto de traduzir esta linguagem de uma forma muito simples. O meu objetivo não é falar para técnicos ou para especialistas, o meu objetivo é falar para o povo, é falar para a pessoa que é mãe, que é pai, que é filho, que é trabalhador, que é comercial, tudo, que é vendedor, tudo. Esta é, de uma forma muito simples, é isto que eu faço, é traduzir o não verbal para o mundo consciente. Ou seja, a galera que está te vendo agora, vocês entenderam porquê que eu entrei em empatia rápido, entrei em rapó rápido com o Alexandre? Porque nós falamos a mesma língua, quem me segue há bastante tempo, ou quem está começando a seguir agora? É exatamente isso. Eu prezo muito isso, eu gosto disso, que é, deixa a parte difícil para a gente, deixa essa parte chata de ficar estudando e tudo mais, mas a gente transmitir isso de uma maneira simples, eficaz, para que qualquer pessoa consiga utilizar nos seus relacionamentos em casa, nos negócios, numa reunião. Às vezes até numa observação, para você se divertir, às vezes você sai na rua e olha as pessoas e você começa a decifrar essas pessoas, decifrar até a mente dessas pessoas ou aquilo que elas estão passando. Muitas vezes, como disse o Alexandre, muitas vezes o carro que ela usa, a roupa, o penteado, ela está transmitindo uma comunicação não verbal. Então, isso tudo influencia na comunicação. E muito, hein? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, como é que começou isso na sua vida? Tipo assim, você fala que desde muito cedo, mas como é que foi? Teve um start ou teve uma dificuldade ou uma curiosidade? Como é que começou isso, né? Hoje, como eu disse, você é um dos grandes nomes do mundo, você tem dois best-sellers sobre o assunto, mas como é que começou? Como é que iniciou esse embrião aí para você chegar onde você chegou? Sherlock Holmes. E é uma paixão enorme pelo Sherlock Holmes. A forma como eu lia as pessoas e descobria o que é que as pessoas estavam a pensar e quem era o criminoso. E este... Para apanhar os criminosos, eu sou apaixonado por este método. Não é só ler pessoas, é também interpretar as pessoas e depois influenciar as pessoas. Não é só ficar pelos sinais, como eu ficava só, mas depois dar ferramentas para as pessoas conseguirem ter melhores vidas e melhores relacionamentos. E o Sherlock Holmes fazia muito isto. Usar as pistas, mas depois não ficar só pela leitura. Deixa-me perceber como é que eu vou chegar mais longe com estas pistas. E isto aqui era o grande poder. E depois, toda uma vida de procura de conhecimento, toda uma vida de procura de pessoas que me possam ensinar ainda mais, desde a escola inglesa, desde a escola belga, desde a escola americana, desde a escola russa. Isto é sempre aqui uma corrida para aprender cada vez mais. E assim, a culpa disto tudo é do Sherlock Holmes. E olha que engraçado, a gente já conversou outras vezes e eu lembro que quando a gente estava nesse papo, eu falei que quem me despertou muito também para essa cuidade sensorial foi a Agatha Christie. Porque a Agatha Christie, ela tinha lá o Erquilipo Arrô e a Miss Marple, e ela, principalmente a Miss Marple, ela observava muito e tal, você me falou uma coisa muito legal, que é o seguinte, quando a gente está analisando uma cena, ou seja lá o que for, ou até na vida real ali, o que tem de mais e o que tem de menos, né? O que deveria estar e o que deveria não estar. E essa é a parte, até uma situação até, sei lá, policial, né? Mas isso também pode fazer um paralelo até com relacionamentos, né? Tipo assim, peraí, o que está acontecendo quando o meu marido chega em casa, ou como minha esposa chega em casa, ou meu filho chega em casa? O que tem de mais nessa comunicação e o que tem de menos? Como é que você vê isso daí? Fala um pouquinho para a galera aí. Cada escola tem as suas especificidades. Cada escola, e a escola belga é muito engraçada, porquê? Porque ela procura, que é da Agatha Christie, ela procura aquilo que está e não devia estar, ou não devia estar e está. E isto para relacionamentos é extraordinário, não é? Quando há qualquer coisa que a pessoa devia fazer e não faz, nós temos que desconfiar. Atenção, não é julgar, é investigar mais. Porque a escola belga é muito de dedução, não de adivinhação, mas de dedução, que é, liga muito estes pontos, que é, se está aqui, tem uma razão para estar. E ela usa muito o ambiente também para decifrar toda a ação que está a acontecer. Que é, imagina, se há uma televisão que está num certo canal, nós temos que deduzir qualquer coisa desse canal. Por exemplo, uma estação de rádio. Eu vou no carro com o Ricardo, não é? Está lá uma estação de rádio. O que é que aquela estação de rádio que é escolhida por Ricardo me pode dizer? Quer dizer, aqui a escola belga junta o perfil da pessoa versus o perfil do ambiente que a pessoa controla. E isto é muito, é muito engraçado. E eu adoro, adoro essa escola, porque ajuda-nos a decifrar desde a roupa, desde a porta. Por exemplo, há uma coisa que é muito engraçada. Se nós quisermos conhecer uma pessoa no nosso carro, não é? Aquela bolsa que está do lado da porta, do lado do condutor, diz muito sobre nós. O que está lá, imagina que tem muita conta para pagar naquela bolsa. Há ali problema, há ali algum problema. Se tem tudo muito arrumadinho, quer dizer que a pessoa é mais organizada. Se tem muito lixo, é uma pessoa que é menos organizada. Ou então, se não tem nada, não podemos ler nada. Se não há sinal, nós não podemos ler isto. Ou então, a questão dos bancos do carro. Se tem migalhas, se tem muitas migalhas. Se tem atrás as migalhas, é porque tem filhos. Se tem à frente, é porque a pessoa almoça ou janta no carro. Há muita coisa que nós podemos ver neste nome provável. Não é só o corpo, não é só as pressões. É tudo aquilo que nós controlamos. Muito legal. Tanto é que dentro do protocolo, você está falando muito aqui do rito da mensagem. Ou seja, não é só a fisionomia, não é só o corpo, mas é o que tem em volta. E esse o que tem em volta vai desde uma declaração, de repente de um político, de uma autoridade, até, como você mesmo disse, o carro de uma pessoa. E você sabe que isso é muito verdade. Eu lembro de, às vezes, pegar carona com representantes, pessoas que me atendiam. Aí a pessoa fala assim, vamos almoçar. Pegava carona ali com o carro da pessoa. E tinha muito isso. É muito engraçado. As pessoas mais organizadas, aquelas que tinham o mostruário das mercadorias, com mais asseado, eram pessoas mais asseadas e tudo mais. E o mostruário era mais limpo e os pedidos eram mais perfeitinhos ali na situação de entrega, de tudo que foi combinado. O carro refletia muito isso. E as pessoas que eram mais atrapalhadas, o carro era sujo, era empoeirado. É como você falou, cheio de tickets, né? Tickets de estacionamento e tal, de jogado e tudo mais. Então, é como a gente fala, né? A nossa mesa até de trabalho diz muito sobre a gente. E melhor, até o nosso, a tela do nosso computador, a tela do nosso portátil, não é? Computador, diz muito sobre nós. Se nós temos aquelas pastas, é computador que se diz, não é? Também no Brasil. Computador. Computador. Então, na tela do computador, se tens as pastas todas organizadas, tu és uma pessoa mais organizada, gostas da vida muito mais metódica. Gostas de processo de raciocínio. Se tens a tela do computador cheia de pastinhas, tudo desorganizado, tudo... Quer dizer que a tua vida não é assim tão organizada. E depois há uma coisa gira que é, o que está na tela do computador é o que é mais importante para ti. Quer dizer que se tu colocas lá a tua família, a tua esposa, os teus filhos, ou um carro, ou uma moto, quer dizer que o que está na tela do computador é aquilo que é importante. Ou na tela do celular também. A mesma coisa, quando nós vemos, olhar para ali, e nós vemos a mulher, ou os filhos, ou uma viagem, ou uma paisagem, não é? Quer dizer que aqui há muita informação. Seja no corpo, seja no celular, seja no carro, é tudo um conjunto. E esta escola belga ajuda-nos muito nesta união entre o ambiente e os perfis comportamentais. Porque, imagina, Ricardo, eu vou fazer um negócio contigo. E então, eu não sei se negócio é a mesma coisa no Brasil. Ajuda-me se não for a mesma coisa. Que eu posso dizer besteira sempre. Eu estou a fazer um negócio contigo. E eu mostro-te o meu computador e tenho a tela, todas as pastas, todas desorganizadas. E vens dizer para mim o quê? Olha, eu vou dizer para ti o quê? Olha, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu, nos negócios, gosto de tudo muito certo, muito organizado. Se a tela não corresponder àquilo que eu digo, acredita mais na tela do computador do que propriamente naquilo que eu digo. Porque o negócio vai ser sempre mais atrapalhado, vai tender a falhar mais vezes os prazos, porque estas pessoas não valorizam tanto esta parte da organização. Por isso é que a gira é ligarmos as duas coisas. Seja carro, celular, computador, roupa, sapatos. Até os sapatos. Como é que nós temos os sapatos? Por exemplo, o melhor indicador financeiro das pessoas são os sapatos. A primeira coisa onde nós gastamos dinheiro, ou é na camisola, na blusa, aí gastamos dinheiro. Mas nos sapatos, normalmente, é a última coisa. Quando financeiramente somos mais pobres, os sapatos tendem a refletir isso. Entendi. Só para traduzir aqui, camisola é camiseta. Camiseta, ok. Mas é legal, essas palavras que são muito parecidas e, ao mesmo tempo, com significados diferentes. E é muito legal isso daí. Eu já estou a dizer celular, porque aqui é telemóvel. Porque é telemóvel. Ecrã, que é a tela, fala muito ecrã. Eu sei que você já está usando muitas palavras com português brasileiro, né? Mas, de vez em quando, às vezes, escapam. Mas, cara, relaxa. Tipo assim, se você não lembrar, vai. E aí eu vou também, como é que fala? Me treinando para fazer a tradução aí. Como eu digo, eu gosto muito. Não sei se tem alguém... Lógico, deve ter pessoas do seu canal aí, do... Decifrando Pessoas, né? Decifrando Pessoas. Decifrando Pessoas. Decifrando Pessoas. Deixa eu me apresentar aí para a sua galera também. Eu sou um especialista aqui do Brasil, né? Eu sou um psicanalista, cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. Eu chamo de linguagem silenciosa porque eu gosto de dizer que é um grande guarda-chuva. Assim como o Alexandre está dizendo, que não é só. Quando a pessoa fala assim, ah, você faz linguagem corporal? Eu falo, é além disso. Ah, é só... é não verbal? Eu... é além. Ah, é microexpressão? Eu falo, é além. Não é só isso. Por isso que eu me simpatizei muito com o Alexandre. Porque a gente tem essa visão, talvez holística, que... E sabe quem pensa muito assim também? Eu vou contar um segredo aqui. Eu conversei com o Mark Balden. Um grande especialista também mundial e ele diz a mesma coisa. Ou seja, você não vai determinar ou você não vai... Como você falou logo no início, eu até marquei aqui. Você não vai julgar. Mas você vai tentar trazer esses elementos para que você consiga ter uma orientação mais verdadeira daquela comunicação que está acontecendo na tua frente. Seja por um relacionamento, seja por um relacionamento, seja por uma DR, seja por uma venda, por uma compra, seja numa declaração política, ou o seu líder religioso, ou qualquer pessoa que se coloque à sua frente para fazer uma declaração, seja simplesmente no seu dia a dia. Então, você não vai determinar. Você não pode determinar. Ah, quem tem um tênis assim é assim. Mas te dá uma orientação. Ah, você não pode determinar. E eu fiz até uma análise hoje. Deve estar subindo agora. Você deve ter ficado sabendo da Marília Mendonça, né? Que caiu o avião. E aí muitas pessoas diziam assim. Ah, mas a Mayara, acho que é Mayara, da Mayara e Maraíza, que é uma outra dupla, né? Estava rindo. Ah, ela estava rindo no velório. Ah, ela estava rindo. Então, quer dizer, se você pega o livrinho e aí você fala. Nossa, era um sorriso franco. Então, ela não estava sentindo nada. Não. Você não pode. Não é literal. O Marco Baldo fala muito isso. Não é literal. A linguagem de simulação não é literal. Você não pode falar. Isso significa isso. Ele te dá uma orientação. Como disseste, no rir, no velório, há muitas pessoas que riem em velórios e essas têm mais dor do que propriamente quem está a chorar. Porque quem está a rir em velórios, normalmente, não quer dizer que sei. Mas, normalmente, quem rir em velório quer dizer que não aceitou a realidade. É um mecanismo de proteção que nós temos. Para não aceitar a realidade, eu não acredito que ela morreu. Não quer acreditar. Então, o cérebro protege-nos e, então, lança risada por causa disso. Tem que ser mais do que a linguagem corporal. Tem que ser mais do que as pressões. Tem que ser mais do que os gestos. Nós temos que compreender. Eu, aqui, chamo-lhe a essência. Onde é que nós trabalhamos? E, depois, tudo sai daqui. E é muito legal porque as pessoas estão começando a perceber isso. Então, as pessoas estão começando a perceber que a linguagem silenciosa é muito maior do que somente um aspecto. Ou, como você disse, uma escola. Como tem a escola do Poec, como tem a escola do Joe Navarro, como tem a escola, como você falou, belga. A escola israelense. Então, tem muitas escolas. Não é uma só. Não é um cara só. São várias pessoas que estudaram. Assim como você. Eu acho muito louco isso. O quanto, às vezes, as pessoas têm síndrome de vira-lata. Eu não sei se acontece aí em Portugal, mas, às vezes, aqui no Brasil, a pessoa fala não, mas se vier com o nome americanizado, deve ser melhor do que o brasileiro. Então, às vezes, acontece que, cara, você é uma referência. Você é um cara bacana pra caramba. Você estuda. Você está toda hora nos programas de televisão. Eu vejo você toda hora pegando assuntos do dia-a-dia, principalmente do dia-a-dia de Portugal e colocando. Você fez um que, putz, eu lembro quando você fez, eu analisei também, que ele falou assim, ah, está tudo bem. Era alguma coisa assim, era um senhorzinho político. Está tudo bem, já discutimos. E saiu mal isso, porque, em Portugal, o governo foi abaixo. Isto era o nosso primeiro-ministro, que era a pessoa que gera o governo, e estava a correr tudo bem entre os partidos, quando ele disse, ah, está a correr tudo bem, não sei o quê. E o que é que aconteceu? O governo, como não aprovaram o orçamento, o governo foi abaixo. Quer dizer que nós vamos ter eleições novamente para o governo em janeiro. E você tinha matado a charada. Você falou, ih, cara, isso aí não está legal, não. E aí, depois, você mostrou. Fala aí, está vendo? Eu disse que o negócio estava... E a linguagem corporal dele, pelo amor de Deus, era não só a corporal, o pitch vocal. Mas, não, isso tudo bem, isso é um negócio aí, está estranho para caramba. E você faz muito disso, não é? Porque eu gosto de usar esta linguagem para antecipar, não para explicar. A minha forma de ver a linguagem é, eu quero ver antes o que é que vai acontecer depois. Eu não quero, depois de saber o que é que aconteceu, não faltam especialistas. Estes especialistas não faltam, que é, ah, aquela pessoa assassinou outra. Ah, ok, ninguém faz análise, ninguém faz análise. Depois de ele ser apanhado e confessar, é que a pessoa faz análise. Olha, viu aqui que ele fez isto, viu aqui que ele fez... Para isso já não serve para nada. Por isso é que eu gosto sempre de antecipar. Eu não sei se a gíria é a mesma. A gente fala que é engenheiro de obra pronta. Sim. Então, quer dizer, engenheiro de obra pronta está cheio, está fácil, não é? Então, quer dizer, depois da coisa feita... E eu tomo muita bordoada aqui, viu, Alexandre? Porque eu faço alguns diagnósticos que a massa, a hashtag do momento... Ah, você está passando pano, ah, você está protegendo, ah, você... Aí passa, às vezes, anos para que o desdobramento daquilo aconteça. E aí, quando acontece, eu falo, ó, está aqui, aconteceu. E aí, aquelas pessoas ficam mais bravas ainda. Ah, mas você é arrogante, você está dizendo que você acertou. Não, não sou eu que acertei. Foi justamente a linguagem silenciosa que me mostrou. Eu não torci nem para um lado, nem para o outro. A linguagem silenciosa estava escarrada para mim. E aí é legal que a gente traduz isso. E as pessoas acabam, às vezes, percebendo mais. Eu tenho recebido muito feedback de pessoas dizendo isso. Ricardo, eu estou aprendendo muito e estou usando na minha vida. Você recebe muito feedback assim também? Sim, sim. E muitas pessoas enviam-me mensagem e eu ajudo a maior parte das pessoas. Agora é mais difícil, agora é mais difícil conseguir ajudar, mas tento ajudar o maior número de pessoas com técnicas simples. Sempre apostar na simplicidade. Sempre. O objetivo é este. E as pessoas dizem, ah, nunca tinha olhado ou observado desta forma. Nunca tinha visto que as coisas eram tão simples. Eu podia, em entrevistas de trabalho, muitas vezes, que é onde me pedem muitas dicas e muitas técnicas, como é que eu posso ganhar numa entrevista de trabalho? Eu dou três ou quatro técnicas e a pessoa depois liga-me ou manda uma mensagem. Olha, consegui. Ou então, para fazer palestra, para falar com as famílias. É assim, tenho recebido muita, muita, muita coisa. E quero também dizer uma coisa que é essencial, de acordo com o que tu estavas a dizer antes, que é, as emoções são o pior inimigo de um decifrador. A emoção. Sabe porquê que muitas vezes nós temos estes comentários das pessoas? Porque elas gostam ou não gostam da pessoa que nós estamos a avaliar. E quando eu gosto, imagina, tu tens alguém que a pessoa gosta e tu dizes que esta pessoa é criminosa, ela vai falar mal de ti, porque ela gosta dela. Ou então, ao contrário, quando ela não gosta da pessoa e tu dizes, ok, esta pessoa pode ser inocente, ela vai contra ti, porque as emoções criam uma distorção nas leituras. E nós, se não temos esta intuição trabalhada, porque eu gosto de trabalhar a intuição, não sei se é o mesmo termo, mas eu gosto de intuição trabalhada. E então, se eu trabalho esta intuição de forma profissional, eu vou evitar as emoções. Eu evito as emoções. Porque ler pessoas sem técnica é muito perigoso. Muito perigoso. Porque quando eu gosto, mais facilmente me enganam. Quando eu não gosto, mais facilmente eu não vejo aqui o que a pessoa é boa. Ela pode ser boa, mas eu não gosto. E isto aqui vem da nossa essência, vem da parte mais primitiva que nós temos. Por isso é fantástico. É, e olha que interessante, né? Quando eu falo do meu protocolo, como a gente está alinhado, né? Eu faço até de propósito que a parte maior é justamente da alucinação. Ou seja, se você não se abster das suas crenças, da sua ideologia, daquilo que você acredita, até da sua vivência, você vai contaminar a análise. Porque eu tenho algo que me atrai naquele personagem ou algo que me repulsa sobre aquele personagem. E se eu começo uma análise com essas emoções afloradas, eu vou contaminar. Aí eu vou ver o que eu quero e não vou ver o que eu não quero ver, que é o que normalmente acontece. Então, você sabe que eu vejo isso um ganho. As pessoas estão dizendo muito que fazem a formação. Um ganho secular, ou seja, um ganho adicional. Ricardo, eu comecei a policiar a minha forma de como eu me comunico. Ou seja, então, passou não só de uma parte ativa, ou melhor, passiva, ou seja, eu receber a informação e ficar ali apontando o dedo, olha aqui, fez isso, mas para uma parte ativa. Ou seja, o que eu estou passando? O que eu posso mudar para que a outra pessoa me leia de uma maneira melhor ou diferente ou sem alguns pré-conceitos ou pré-julgamentos? Porque, queira ou não queira, nós fazemos julgamentos a todo momento, a todo instante. E é natural, como você falou, é a parte mais basal, é a parte mais animal. É a primeira impressão ali, eu já... Então, se a gente consegue dominar isso, é meio caminho andado. Então, as pessoas não só estão apontando, mas é aquela velha história, né? Um dedo que aponta para lá, tem três que apontam para mim. Para entender o porquê que, muitas vezes, as pessoas são agressivas comigo, ou porquê que as pessoas, de repente, não compreendem o que eu estou falando. Será que eu estou sendo claro? Será que a minha imagem passa o que eu quero passar? Tudo isso é linguagem silenciosa. Isso é muito bacana. Você dá curso também de comunicação, Alexandre? Tipo, as pessoas te procuram para você adequar discurso, essas coisas? Sim, tenho um curso para o público em geral, que é para os curiosos, três em três meses. Não é o que eu faço mais, não é o que eu faço mais. Só abro cursos, três em três meses, para curiosos, para pessoas que querem aprender mais um bocadinho. Agora, normalmente, o que eu faço é sempre corporate. Corporate, forças de autoridade, políticos, celebridades, influencers. Aqui é onde está o maior número do meu trabalho. E depois, é dar muita informação através das redes sociais. Ajudar as pessoas a decifrar as pessoas que elas querem decifrar e a comunicar melhor, como tu dizes. Comunicar melhor, porque não há melhor forma de dizer, é, comunicar não é aquilo que eu digo ou faço. É o que o outro percebe. E eu tenho uma missão muito grande, que é, a competência é uma coisa. Comunicar é outra. E eu, às vezes, posso ser muito competente naquilo que eu faço. Não sei se diz assim no Brasil, Ricardo, competência. Competência. Então, é assim, eu posso ser muito competente no meu trabalho, naquilo que eu faço, mas se eu não souber comunicar, eu vou perder. Por isso é que há muitas pessoas que estão onde estão, porque comunicam bem, mas não são assim tão competentes. A questão é que eu quero criar esta junção entre as pessoas competentes e comunicar bem. Para quê? Para cada vez termos melhores pessoas, a fazer melhores coisas, para cada vez termos melhor vida. Ora, isto aqui é, para mim, uma das minhas missões é mesmo fazer isto. E aqui tem tudo a ver com o quê? Com a comunicação, que é o que tu dizes, que é importante. A primeira coisa que nós vemos não é a competência. É, eu gosto ou não gosto? Confio ou não confio? Que é a parte basal, não é? A parte animal está sempre à procura. De acordo às nossas experiências, de acordo às nossas crenças, de acordo até à nossa infância. Nós temos que ir até à nossa infância. E então, nós quando olhamos para as pessoas, temos que ter em conta isto tudo. E isso só para dizer uma coisa. Para mim não há pessoas más. Que é, quanto maior for a dor emocional dela, pior vai ser o comportamento dela. Atenção, há pessoas que nascem más por uma questão biológica. A psicopatia é uma questão biológica, neurológica, isto aqui, tudo bem. Mas fora esses casos, as pessoas tornam-se, entre aspas, más. Porquê? Porque não têm o amor que elas querem. E todo mundo não verbal, o que é que faz? Vai refletir isso na comunicação. Eu, quando eu grito, eu estou em dor. Quando eu acuso, quando eu faço weight na pessoa, eu estou em dor. Quando eu não ligo às pessoas e não me preocupo com elas, eu estou em dor. E se nós, através deste mundo, descobrimos a dor da pessoa, nós conseguimos ajudar a pessoa. E o mundo não verbal dá-me este caminho. Não, muito legal isso daí. É uma sacada muito, muito especial. O que é muito legal, gostei disso, né? As pessoas não são más, mas elas refletem aquilo que elas se tornaram, né? E esses se tornaram, pode ter sido na infância, pode ter sido na juventude. E aí ela acaba refletindo e replicando aquilo que ela aprendeu a ser, né? Então é muito doido isso. E quando você tem essa percepção, e você pode ajudá-la. Tanto é que eu falo assim, que a linguagem silenciosa, ela salva vidas, ela protege, ela te protege. E ela faz com que você também tenha sucesso. Ou seja, você consegue expor melhor as suas ideias, expor melhor o seu caráter, a sua moral, aquilo que você quer passar. Protege do mal, porque você consegue enxergar o mal com mais clareza. E eu tenho tido uma resposta muito grande de agentes da saúde. Olha que interessante isso. Então é como você falou, muitas vezes a pessoa está mentindo, ou seja, ela está numa... E olha que é a primeira vez que a gente fala mentira, hein? Nós estamos aqui com quase 40 minutos de live. É a primeira vez que nós falamos mentir. Olha que loucura, hein? Ou seja, para as pessoas entenderem o quanto que a mentira é uma partezinha desse arcabouço, dessa competência que é a gente entender da linguagem corporal, das microexpressões, das expressões, da narrativa, como você falou, da psique, do comportamental. É muito importante a gente ler o comportamento. Como você mesmo disse. Ah, se eu só identificar o sorriso num velório... Ah, identifiquei um sorriso. Então sorriso é alegria. Então ela está alegre. Não! É análise silenciosa do comportamento de estar sorrindo. Ou seja, a coisa vai além. E eu tenho tido uma resposta muito boa de médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, porque eles estão usando nos seus consultórios. Eles estão usando na sua anamnésia, na hora do bate-papo, de entender quem é que está na frente deles ali, o paciente que está ali na frente, o cliente que está ali na frente. Então é o quanto, muitas vezes, a mentira pode ser um pedido de socorro, pode ser vergonha. Ela tem vergonha de contar a realidade. E aí ela cria ali um monte de situação para dizer que, olha, eu tenho vergonha de falar que eu não tenho dinheiro para comprar frutas e legumes, e aí eu tenho que falar, não, eu estou comendo direitinho e tal. E não está! E aí vai ter um déficit ali das vitaminas, das minerais, e às vezes as pessoas têm vergonha de falar. E o médico começa a... Se ele vai só pelo laboratório, só pela ciência, se ele vai só pela... e não pela percepção, ele vai ter um diagnóstico errado. E é giro, é giro tu falares na saúde, porque o maior número de queixas a médicos, por um estudo que foi feito nos Estados Unidos, não é com a competência técnica, é com o comportamento. Ele não sorriu para mim, ele não ouviu aquilo que eu lhe disse, ele não se interessou por mim, ele não me ouviu. As queixas maiores é sempre pela parte humana e não pela parte profissional. E isto é muito engraçado perceber nos médicos. E depois também há uma coisa gira que é, a pergunta a qual nós mentimos mais, é aquela, está tudo bem? Tudo bem com você? Porque nós mentimos muitas, muitas vezes quando respondemos a essa pergunta. E a maior parte das pessoas nem ouve a resposta. A quantidade de vezes que nós no dia dizemos, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, quantas vezes é que as pessoas ouvem a resposta? Primeiro, poucas. E mesmo se ouvirem, a outra pessoa provavelmente pode estar a mentir. E é muito engraçado. Se não temos esta combinação entre o verbal e o não verbal e todo o ambiente, nós perdemos muita, muita informação. E depois há uma coisa gira, que é o seguinte, que é o chamado firewall effect. Nós já falámos disto. Que é aquelas pessoas que dizem, eu para mim isso não é nada, isso para mim não funciona, ninguém me consegue influenciar, ninguém me consegue decifrar, ninguém me consegue ler, estas pessoas pensam que estão protegidas, mas não estão. Estas são as mais fáceis de ler, são as mais fáceis de influenciar, são as mais fáceis até de manipular, porque elas pensam que têm defesas, que é tal firewall dos computadores. Como não instalam antivírus com o conhecimento, mais facilmente se enganam, mais facilmente são manipuladas, mais facilmente são enganadas. Faz sentido para ti, Ricardo? Total sentido. Que aquela velha história, não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo, eu falo que é a síndrome do avestruz. Quer dizer, na hora que ele está com muito medo, ele mete a cabeça ali dentro do chão e fala, não está acontecendo mais nada. E na realidade está acontecendo. Então não é porque você simplesmente ignora que a coisa não vai acontecer. E eu percebo muito isso. Eu vejo que tanto é que nasceu de uma das minhas jornadas a expressão mais que 3%, porque naturalmente, naturalmente, as pessoas que têm a capacidade de perceber, além da própria comunicação tradicional, são apenas 3%. 97% não têm essa capacidade de observar a comunicação em camadas. Então você dividir a parte da comunicação oral, tipo eu comi maçã, da entonação, da vontade, da emoção por trás daquilo, da expressão do que está acontecendo. Então as pessoas só prestam atenção naquilo que elas conseguem perceber, como se todo o resto não existisse. Então quando você diz, ah, isso é babaquice, ou ah, isso daí não funciona para mim, na realidade elas estão ignorando que tudo isso existe. E por ignorar, é justamente onde você pode tropeçar, é onde você pode ser ludibriado. E vou te falar mais, muitas vezes as pessoas, elas dizem assim, ah, Ricardo, então ninguém te engana. Ah, Ricardo, então ninguém vai te levar no bico. Não, vão me levar. Sabe por quê? Porque a linguagem silenciosa não é cartesiana, não é uma ciência exata. Ela tem variáveis. E a grande variável sou eu como ser humano. Ou seja, se eu vou fazer uma análise, eu vou prestar atenção de uma maneira analítica. Agora, na vida, eu tenho minhas paixões. Eu tenho as minhas ideologias, eu tenho minhas crenças, eu tenho minha história de vida. Então, às vezes a gente acaba escorregando e não prestando atenção em tudo. Acontece isso com você também, Alexandre? As pessoas falam assim, ah, ninguém mente para você. É assim, eu como sou obcecado, eu como sou mesmo obcecado, eu não consigo desligar. Eu não consigo desligar. É assim, podem me enganar, ok, podem me mentir, podem me até manipular, mas eu estou sempre ligado, sempre. Eu já não vivo, já não consigo viver sem estar a analisar, sem estar a perceber, sem estar a decifrar e às vezes até me dizem, para, as minhas filhas dizem, para, não quero que leias e o que é que eu faço? Continuo a ler, só que, calo, não digo nada. Mas sou mesmo, mesmo obcecado por esta arte. Para mim já é uma arte, já não é uma ciência, é uma arte. Por isso é que eu ando sempre à procura de mais, sempre com muita formação, sempre com muita informação, sempre com muito conhecimento. E até faço uma coisa gira que é, misturo a old school, que é a velha escola da linguagem corporal, que é o gesto, o sinal, as microexpressões, que isto aqui é a velha escola deste mundo todo, com a nova escola, que é a neurologia, a parte da química, a parte da eletricidade do cérebro, a parte como é que nós até podemos mudar a química do cérebro das pessoas para elas sentirem aquilo que eu quero que elas sintam. Isto é fenomenal, fenomenal. Que é o que se aprende muito no mundo da espionagem, que eu sou um fã do mundo da espionagem, tenho muita formação com estas pessoas, e eles usam tudo isto que nós estamos a falar para influenciar pessoas. Não é só ficar com a leitura. É ficar com a leitura e depois o que é que eu vou fazer com isto. E eu sou obcecado. Obcecado por isto. Que legal. Eu vivo esta linguagem, eu transpiro esta linguagem, eu como esta linguagem. É toda hora, toda hora. E olha que legal isso, de você falar o quanto que às vezes as pessoas produzem uma influência para um certo tipo de comportamento, ou até um tipo de pensamento, ou até uma emoção. Eu vi muito isso no Celdini, Robert Celdini, que ele falou o quanto que é possível você manipular, persuadir, através de pequenas formas, às vezes de narrativa, às vezes da pré-persuasão, ou seja, o como você está inserido em tonalidade. E eu digo o quanto que, no meu curso, na minha formação, tem uma parte que eu falo, o quanto que às vezes o analisado pode estar te influenciando. De uma maneira que você não está percebendo. Através justamente desses gatilhos. Esses gatilhos emocionais, esses gatilhos comportamentais, e aí você acaba contaminando toda a parte da análise, porque eles vão fazer com que você sinta aquilo. Assim como o storytelling. O storytelling é uma história bem contada de uma maneira... Por exemplo, se você pegar a jornada do herói, quando você começa a ouvir aquilo, aquilo já é arquetípico. Aquilo te conduz para ter sensações e falar o ok, é isso mesmo. Só que se você pegar um bom mentiroso, um bom manipulador, ele vai fazer isso e você não vai... Se você não estiver preparado, você vai cair na história. Por isso que existem tantos golpistas, tantos manipuladores, narcisistas, pessoas que te colocam dentro do relacionamento abusivo, porque eles são mestres nisso. Muitas vezes de forma empírica, muitas vezes aprendendo como faz com erros e acertos e vai refinando. E se a pessoa não estiver preparada, ela cai. É impressionante. Então é como você mesmo disse. E eu acho muito legal ter te encontrado, porque às vezes eu falo assim, cara, será que só eu penso assim? Tipo, poxa, por que eu vou ficar só com a parte cartesiana? Por que eu vou ficar com a parte mecânica? Por que eu vou ficar com a parte da análise fria de você olhar ali, ah, um movimento, ah, fez aqui, ah, puxou aqui, ah, fez um amigo. Não! Vamos além disso? Vamos trazer outros elementos para dentro dessa arte, como você falou? Virou um estado da arte? E o que é mais legal, né, Alexandre? É possível ensinar e é possível aprender. Então é possível que pessoas aprendam o que você faz. Ou seja, o Alexandre não nasceu pronto. Como ele mesmo disse, até hoje ele estuda. E o que você disse sobre isso? Até hoje você estuda? Apesar que você meio que já deu a resposta, você é um obcecado, mas até hoje você estuda? Como é que é isso aí? Estudo é assim, todos os meses eu tenho que tirar um curso. Todos os meses eu tiro um curso. Todos os dias eu leio. Todos os dias eu pesquiso. E todos os dias eu ensino. Porque não basta só aprender. Também nós temos que praticar e temos que ensinar. Porque se nós não conseguirmos ensinar aquilo que nós aprendemos, quer dizer que nós não aprendemos. Gostei disso, hein? Por isso é que eu gosto de partilhar toda esta linguagem de uma forma simples que qualquer pessoa pode partilhar e qualquer pessoa pode aplicar. Porque se eu dou algo muito complexo, muito académico, com estudos todos, as pessoas chegam, ok, e agora o que é que eu faço com isto? O que é que eu vou fazer? E as pessoas não sabem. E o meu objetivo é deixa-me buscar informação à fonte, deixa-me buscar informação a quem sabe e que funciona e depois entregá-la de forma simples para perceber que se os filhos estão bem ou não, se a relação está bem ou não, como é que eu posso fazer um melhor negócio ou uma melhor venda, como é que eu posso ser uma melhor líder, como é que eu posso ser uma melhor comunicadora, quer dizer que mas isto tem que ser com coisas simples e aqui o importante é criarmos sistemas ou uma sistematização para nós conseguirmos aplicar porque senão também é difícil e sistemas simples, simples. Eu tenho um sistema muito simples que é chamado soma, de somar e a soma o que é que é? A primeira coisa que nós vamos fazer nos 50 milissegundos é o S é de sorrir. Mostraram os dentes. O O é de olhar. Devemos olhar para as pessoas. O M é de mostrar as mãos. E o A é de aparência visual. Isto é a soma. Isto serve para quê? Para seres percebido como amigo, como competente e como líder. Por isso, 50 milissegundos que é um pescar de olhos é o quê? Sorrir, olhar, mostrar as mãos e aparência visual, a forma como tu te vestes. Isto é uma fórmula simples. Assim é a melhor forma de nós aprendermos. Ótimo. Olha que legal. Dei uma aula aqui, hein? Acabou de dar uma aula para a galera aí. E olha que legal. Em dezembro, eu vou estar fazendo a jornada presencial aqui em São Paulo e eu vou ter aí a honra e para quem estiver lá, vai ter aí uma aula. Eu já vou comprometer aqui o Alexandre, porque aqui a gente bateu um papo, conheceu um pouco mais ele os livros dele, mas eu vou querer uma aula, vou querer uma pequena aula no dia 11. Então, no dia 11 de dezembro, aqui em Sampa, o Alexandre vai estar com esse link direto de Portugal para nos presentear com uma grande aula sobre o que ele mais acha legal do que ele está estudando, do que ele está trazendo, como ele mesmo disse, ensinando aí políticos, influencers, pessoas que precisam fazer com que sua comunicação chegue da maneira mais impactante e tudo mais. Então, o Alexandre vai nos presentear com uma aula. Então, esse 11 de dezembro não vai ser somente a jornada, mas vai ser também o congresso, o primeiro congresso internacional de linguagem silenciosa. Olha que legal. Vocês já conheceram um dos primeiros convidados, tem mais surpresas aí, chegando. ele é o nosso primeiro convidado e também trazendo isso, né, Alexandre? A gente bateu um papo e o quanto é importante a gente trocar figurinha, né? O quanto é importante a gente se unir com esse pensamento de compartilhar essa informação para o mundo, né? Então, a gente trazer e traduzir para uma maneira mais simples aquilo que a gente passa a vida inteira estudando. Então, é muito bacana a gente devolver tudo isso que o mundo nos trouxe. Muitas vezes, como a gente falou, fazendo cursos, indo atrás, fazendo formações, pesquisando e a gente pegar o que é mais legal, mais eficiente e ensinando. E você faz muito bem isso, né? Eu vejo... Então, eu quero que você fale um pouco agora. aí, eu sei que você tem cursos presenciais, né? Em Portugal, é no Porto, é em Lisboa, e você está para cima, para baixo, e aquela coisa toda. E aí, fala para a galera onde as pessoas podem te encontrar, se é no Instagram, se é no YouTube, para as pessoas começarem a te seguir aí. Como é que é? Eu adoro o Instagram, adoro o Instagram, porque eu coloco lá tudo. Está tudo no Instagram. Pode ser, no Instagram, decifrar pessoas, não é decifrando, é decifrar pessoas, este aqui. Depois, no LinkedIn, Alexandre Monteiro, no Facebook, Alexandre Monteiro, e no YouTube, também, Alexandre Monteiro. Agora, o Instagram, o Instagram, ou o Instagram, é igual, tem lá tudo. Eu, quando faço uma análise, quando partilho uma aula, quando faço um áudio, eu coloco tudo no Instagram. Aqui, o objetivo é, mesmo que as pessoas não me paguem, elas vão sair de lá melhores. Porque a minha missão é, toda a interação que eu tenho com as pessoas, as pessoas têm que sair mais ricas. Elas têm que levar qualquer coisa para melhorar a vida delas. Podem aceitar ou não. Ok, mas eu que me esforcei para entregar isso, sim. Ah, que legal. E você sabe que eu penso a mesma coisa, eu falo assim, eu tenho um axioma, um chavão, que muitas vezes eu termino minhas palestras dizendo o seguinte, que uma das minhas crenças é, eu quero que as pessoas, quando me encontrem, que elas saiam melhores do que quando chegaram. Ou seja, que a gente possa dar um pedacinho da gente para que a pessoa utilize isso na vida delas e que elas saiam transformadas. Eu acho que isso é muito legal, até porque é impossível você não levar um pedacinho do outro consigo. Então, do mesmo jeito que isso aconteceu, está acontecendo agora comigo, ou seja, um pedaço do Alexandre está vindo para o lado de cá, está impactando a minha vida. Muita coisa que você disse aí está me remoendo e eu estou pensando e isso que é muito legal, porque as ideias quando a gente troca, elas são diferentes de, por exemplo, se eu tenho um pão e te der um pão e você me der um pão a gente trocou de pão. Agora, quando a gente troca ideias, não ficam só duas ideias, elas se multiplicam em infinitas ideias. Então, isso é fantástico. Então, mais uma vez, eu quero convidar a galera, 11 de dezembro para participar presencialmente. Se você não está sabendo, entra em nãomintapramim.com.br barra eventos. Já estão acabando as cadeiras, como é um evento presencial, físico, as cadeiras estão acabando. Vai ser aqui em São Paulo, no Centro de Convenção Rebouças, mas entra lá em nãomintapramim.com.br barra evento. Aí você, inclusive, vai ver lá já a confirmação do Alexandre, vai ter mais um colega da Argentina também, que em breve a gente vai fazer a live para vocês conhecerem. Então, é o mundo se unindo para que você tenha o melhor da linguagem corporal, da linguagem não verbal, da linguagem silenciosa. E eu fico muito feliz, Alexandre, de você ter aceito esse convite, de verdade, de coração, você sabe disso, o quanto a gente, é impressionante, assim, quanta coisa a gente pensa igual e queremos compartilhar isso. Então, as suas últimas palavras aí, que recado você quer dar aí, Alexandre? O recado que eu dou é sempre, tu é responsável por aquilo que tu cativas. Se tem alguém que gosta de si, não seja o interessante, seja o interessado. Olhe o que é que a pessoa quer, o que é que ela precisa, o que é que ela tem medo e entregue para ela. E quando nós dermos aquilo que ela quer, ela vai nos dar aquilo que nós queremos. E nós, dia 11, vamos falar sobre estas técnicas, sobre estas dicas muito importantes e simples. É isso aí. E é um gosto, e é um gosto estar contigo. Sabes que eu gosto muito de ti e estou entusiasmado para os nossos projetos futuros. Ainda nem começámos, como eu costumo dizer, ainda nem começámos. Exatamente. Tem muita coisa aí que vai rolar embaixo dessa ponte aí e vai ser muito legal. Essa ponte que nós fizemos aí, Brasil-Portugal, Ricardo Ventura e Alexandre Monteiro. Show de bola mais uma vez. Muito obrigado. E vamos aí, dia 11, dia 11, decifrar pessoas, sigam no Instagram que tem muito conteúdo. Esse homem é maluco, toda hora tem conteúdo, é muito legal. Siga ele lá que é show de bola. Até mais, pessoal! Vem comigo, Alexandre, aqui na mãozinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.